Fala galera, beleza? Estamos lançando mais um vídeo aqui no canal Se você não é inscrito, já se inscreve Compartilhe com todos os amigos Deixa o like, mano, e hoje eu meto o like Vai assistir 3 likes E 1 minuto Então já bate aí tropa E eu estou trazendo mais um vídeo de Brawl Stars Que eu tenho certeza que vocês gostam Pra quem joga, né? Hoje eu vou jogar Ainda não foi liberto Tropa, é 16 horas Queria tanto jogar Bora jogar Um combate duplo Bora um combate duplo Internet vulgar A vizinha Trava isso aqui Tropa de trampolim Daquele jeito, né? Eita, combate Eita, combate Eita, combate Eita, combate Eita, combate Olha, Danielzinho Olha, Danielzinho Galera, vocês viram ali Ali, velho, quase A mulher estava ao meu lado Nem vi Galera, hoje eu estou trazendo um vídeo aqui O vídeo hoje é tentar pegar essa boneca aqui Essas aí que vocês estão vendo Tá, pega ela E só falta Quantos troféus Quantos troféus Deixa eu ver aqui Cadê? 480 Só falta Só falta mais 23 troféus Combate duplo New customers Anim e inst xenó ligeir Eita, combate Torque pan-se Mãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe, come on! Mãe, venci mais uma, galera, mais uma! Mãe, mamãe, come on! 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 Mãe, mamãe! Mãe, mamãe! Mãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe, come on! Mãe, mamãe! Mãe, mamãe! Já fica ligado aí Que vai ter vídeo novo Tropa De Brawl Stars também Amanhã bem cedinho Umas 10, 11 horas vai ter vídeo de Brawl Stars Já marca aí umas 10 ou 11 Você vai ver quando chegar no seu celular E galera eu também quero dar um recado Pra vocês que vai sair o vídeo agora Do recado mano Então espero que vocês gostem Tenham gostado do vídeo Se gostou desse vídeo mano Deixa muito 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 like É isso galera Valeu Falou E fui Danielinha Ah